Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira. Eu levantei cedo, agora umas sete e pouco. Eu ia pintar o cabelo, gente. Meu cabelo tá branco, ó. Eu lhe uso, né? Hoje a dia a gente vai pintar. Mas aí eu fui olhar ali e eu tenho as quatro caixas de tinta, mas tudo vazia. Acabou minha tinta. Aí eu vou só lavar ele e deixo pra pintar outro dia. Minha filha tá querendo descolorir ele, né? Tirar esse preto. Diz ela que viu uma receita na internet pra tirar esse preto, mas eu tenho muito medo porque meu cabelo é muito frágil. Ele é muito frágil mesmo. Pra poder, ela quer pintar de marrom, de uma cor mais clara. Vou ver, né, gente? Se eu vou ter essa coragem aí. Convido você a passar o dia comigo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like aí, tá bom? Bora passar o dia comigo. Já dei uma arrumada na casa agora de manhã, deixei tudo arrumadinho, tudo organizado. Tomei um banho, lavei meu cabelo. Porque eu gosto de deixar ele secando naturalmente. Porque eu já tenho culto, eu sigo de oração à noite e eu gosto de deixar pinha. Mas eu gosto dele secando naturalmente, eu não gosto de secar ele com o secador. Agora eu vou dar um pulinho ali no centro, preciso na papelaria. Vou ver se eu consigo comprar um pendrive. Se tiver barato, eu vou comprar. Abriu essa loja aqui na minha cidade, a loja Xerita. Já tem uma no centro, aí eles abriram uma outra um pouco mais longe do centro. Mas é uma loja muito grande, muito boa. Tem tanta coisa bonita pra casa, papelaria. Eu só comprei o pendrive mesmo, que era o que eu tava precisando. As coisas de casa, assim, eu nem olhei. Porque a minha casa tá em construção, né? Eu nem posso comprar nada de decoração. Só quando terminar mesmo. Então, essa loja é gostosa. Tem um estacionamento gigante, elevador. A loja tá sempre assim, com pouca gente, né? Naquela muvuca toda. Como a outra do centro, a outra é lotada. Eu gostei bastante dessa loja. E lá eu consegui comprar o meu pendrive por 40 reais. E lá eu consegui comprar o meu pendrive por 40 reais. A loja tá sempre com a minha casa. Tchau. 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 Bom, vou começar o meu almoço agora, passei ali na feira, peguei um pé de alface, agrião, tomate e cebola que eu não tinha aqui e fui mesmo pra comprar o fígado, gente. O fígado na feira é muito bom, é uma delícia, ele vem sem a pele, sem os nervinhos, eles capricham. Aí comprei pouquinho, né, deu R$16,00, comprei só um pouquinho porque o pessoal aqui em casa é meio resistente. Come, mas não gosta muito, eu amo de paixão, né. E o alface não tem lugar melhor de comprar na feira, né, porque a feira ele vem crocante, diferente de mercado. E pra cozinhar, gente, eu uso banha, tá, eu não uso óleo. Eu uso a banha, então agora vou começar o meu almoço, depois eu mostro pra vocês que eu vou fazer ele terminado, tá bom? Tá vendo esse aparelho aqui? Eu gosto muito de arralar a cebola nele, mas fica tão fininho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, mas uma delícia. Olha como é que fica fininho a cebola. Nossa, mas aí pra quem não gosta muito de cebola, né, fininha assim, é bem melhor pra comer na salada. E fica a dica aí, tá, esse aparelhinho aqui, ó. Ele é bem baratinho, viu? Uns R$15,00, não chega R$15,00 que eu paguei no meu. Mas fica muito bonita a cebola, ó, é bem fininha, uma delícia. Bom, isso aqui é o meu almoço pronto. O meu almoço pronto, fígado, a saladinha que eu fiz. Essa batata aqui, gente, eu fiz na airfryer. Nossa, eu tô adorando, airfryer fica crocante sim, uma delícia, tá? E o suco, fiz um suco de laranja, tá bom? Esse é o nosso almoço de hoje. Ó, aqui eu não fiz o feijão porque já tinha sobrado, né? Aí eu fiz só o arroz. Aí o arroz eu fiz agora. Agora a gente vai almoçar. E a gente aqui em casa costuma almoçar assistindo um filminho na Netflix. Eu já separei ali o filme, tá? E a gente vai sentar pra comer. Ei, tava assistindo o filme, acabei dormindo. Tirei um cochilo. O tempo aqui tá bem fresquinho, chovendo. Aí levantei, já lavei tudo à louça, tinha tudo organizado. Acabei dormindo um pouco, eu gosto de dormir depois do almoço. Bom, agora já é 5 horas. De manhã eu consegui ir lá no centro da cidade, fazer as coisas que eu precisava, comprar as coisas que eu precisava. Passei na papelaria, passei na loja pra comprar o pendrive que eu precisava. Agora eu vou fazer a chapinha no meu cabelo. Já secou, já lavei de manhã. Já secou, já passei o antitérmico. Que é esse aqui, ó. Aí agora eu vou fazer a chapinha. Minha chapinha é essa daqui que eu uso. Vou fazer a chapinha no cabelo pra mim poder ir pra igreja. Porque hoje eu tenho 5 de oração. Quer ver se consigo chegar um pouquinho mais cedo lá. Já terminei, né, de fazer o cabelo. Ele fica assim, ó. Acho que dá pra ver direito, né. Já terminei, gosto que ele fica mais aceitado. Agora é só fazer a maquiagem, colocar a roupa e ir pra igreja. Não, 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 não. Então, nesse vídeo eu mostrei umas coisas que eu fiz, né. Deu pra mostrar muita coisa. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês, né. Se inscreva aqui no canal pra dar uma força, tá bom, gente? Que Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.